Música Coisas tão pequenas, nas coisas simples, eu quero ouvir a voz, preciso estar atento, a todo momento do céu. Música 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 Preciso ouvir com vós Exame o teu céu Fala-me uma palavra Em meu coração Fala, Senhor Preciso ouvir com vós E o desafio Perceba Fala, me manda A palavra, Senhor E o meu coração Fala, me manda